. Fintão vermelho… E um Abroyce também. Abroyce direto? Flaca ali. São Mateus? Se eu não me engano foi pela manhã, esse roubo. Moto rastreada vermelha… Atrás da rastreada encontramos também uma preta, placa de São Mateus, graças a Deus, moto rastreada encontrada nessa noite em Alto Alegre do Maranhão, e em busca dela, acabamos encontrando também uma Honda Broise, ficou preta, com certeza roubada também. A polícia militar deu turnamente na rua, e dessa vez a vítima receberá seu veículo de volta, graças a Deus. Vamos conversar aqui novamente com o Major Hamilton. Major Hamilton, estamos aqui ao vivo nesse exato momento, o plantão está bastante veneno lá na cidade de São Mateus, a equipe do 23º Batalhão. A respeito dessas motocicletas que foram recuperadas na noite de ontem. Isso, Armário, certo? Então, o batalhão está um pouco movimentado ultimamente, né? Ontem nós tivemos, nós conseguimos encontrar uma máquina pesada que tinha sido roubada na cidade de Olinda Nova, certo? Então, ontem também nós conseguimos, lá na cidade de Matões, efetuar a prisão lá de umas pessoas por porte ilegal de arma de fogo. Ontem, São Mateus teve o roubo de uma motocicleta por volta das 14 horas, só que à noite nós conseguimos recuperar o veículo, e chegando lá tinha mais outro veículo escondido no mato, certo? E, já na madrugada, nós conseguimos também já prender esses dois elementos aí, né? E tentar desbaratar essa quadrilha de roubo de animais aqui na região. Inclusive, tem até uns vídeos, né? O momento que eles entram em algumas fazendas lá naquela região, não é isso? Isso, certo? Então, já tem alguns vídeos, eles mesmos confirmaram da prática do crime, certo? E o mais é o delegado vai, durante um inquérito aí, vai descobrir aí, certo? Vai fazer as investigações aí devidas e vai chegar aos receptadores, que é o mais importante também. E que, inclusive, ajudaram com alguns nomes, né? Algumas pessoas que estariam facilitando a ida deles pra lá, pagando pra trazer os carneiros, né? Isso, certo? Ele relatou os nomes aí de comerciantes aqui da cidade, certo? Que, em momento oportuno aí, o delegado vai chegar até essas pessoas.